Fala galera da ClássGames, sejam bem-vindos ao canal, quem vos fala é James Crocs, já vou pedindo se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar todas as notificações que você vai receber mais conteúdo deste game que está top das galáxias. Pessoal, estava mexendo aqui, jogando de forma aleatória, e aí eu encontrei um personagem aqui, nada icônico né, bem conhecido pelos ceguistas né, e os demais adoradores do Streets of Hate. Tá com seu Stone na parada aí galera, vou zerar com ele aqui, extremamente tenso, ele é um bom personagem para jogar, irado, forte, tira bastante dano, mas vamos acompanhar ele, partiu! Wow, they came out with a sneaky surprise attack, and let's start up loud. Great! Great! Let's do it! Round 1, fight! Victor Nato! Will win! Ha! 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 Big Tornado! Big Tornado! Big Tornado! That's what we like to call the Big Tornado! Big Tornado! Big Tornado! Big Tornado! Big Tornado! Big Tornado! Get out of my face! K.O. Weena! Let's do it! O anke shimasu! Round 1, fight! Wow, they came out with a sneaky surprise attack, as the start flew out! Yeah! Big Tornado! 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 That's what we like to call Big Daffy! Can we strike it out there? Big Tornado! Tchau! 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 É a total intrigue. Por favor. Tchau! Um... E aí 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 O que é isso? Se inscreva no canal. E aí O que é isso? Mais uma vez... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.